MÚSICA Anteriormente em Omega Ruby, é o seguinte galera, eu pensei muito, eu vou usar a Pokébola Master Ball para capturar esse... Gondon, é isso que eu vou fazer, o mocego, mocego chato, para de tremendo, chega lá, dá para ser, está difícil, cara, o cara anda pela lava, Opa galera, estamos aqui galera com mais um episódio de Pokémon Omega Ruby, aqui o nosso detonado aqui na família Play, no canal Unido Play, E sejam todos muito bem-vindos galera, e paramos aqui né, na cidade de Sotonópolis, recuperamos aqui a nossa equipe Pokémon, E conseguimos capturar o Pokémon ancestral, é, é, aquele, cara, Groudon, Groudon, é, acabei me esquecendo o nome dele, mas é isso aí mesmo, Eu, agora a gente pode batalhar contra o gimnasio aqui ó, podemos ganhar a nossa Insignia, a última Insignia é essa, deixa eu dar uma olhada aqui, Mas eu acho que é a mesma, é a última Insignia ó, ganhou dessa Insignia galera, já era, já podemos ir para a Liga Pokémon, E vamos lá, essa aqui é um pouquinho mais complicada, vamos falar com carinho aqui e ver, Ei você, como vai? Unido? Sim, sou eu cara, e aí? No caminho para se tornar um campeão? É, o Wallace, o líder de ginásio de Sotonópolis, É o mestre dos Pokémon do tipo água, e é cara, se você quiser alcançá-lo, terá que superar um terreno gelado, Desculpa, eu não posso dizer mais, mas saiba que você não pode piscar no mesmo lugar duas vezes, Piscar não, pisar, vamos lá, tenha cuidado e faça o seu melhor, pode deixar cara, tá, como eu falei para você, Esse aqui é complicado cara, como ele disse, eu não posso pisar no mesmo lugar duas vezes, E eu tenho que tornar todas essas quadradinhas, é, tornar ou não, só passar né, não, é, eu tenho que tornar todos eles, Tenho que pisar em todos eles, cara, isso aqui vai ser complicado, porque eu tenho que ir vindo assim, E eu não vi nenhum guia galera, eu tô indo, tô indo assim mesmo, Espero não tá fazendo nada errado, porque se eu tiver fazendo errado, vai dar ruim, Pra cá, aqui, 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 e aqui, é isso aí, pra poder, é, como vocês viram, pra poder subir a escada, Tem que fazer isso que eu fiz, então não é fácil cara, então tome cuidado onde você pisa, Deixa eu ver onde eu vou pisar, tá, aqui né, deixa eu ver, daqui eu venho pra cá, pra cá, pra cá, Pra cá, pra cá, pra cá, e sou pra cá, tá, até aqui tudo bem né, agora deixa eu pensar, o que que eu faço, Eu posso andar na diagonal assim, não era isso que eu ia fazer, mas já fiz né, já era, Que medo velho, corretão não era, eu ia andar na diagonal pra lá, deu errado, beleza, vamos, Vamos tentar, cada vez que você cai, vai ter um treinador com quem você vai batalhar, Como se não bastasse, o puzzle lá em cima, você tem que batalhar ainda com o treinador, se cair aqui, É, esse aqui é complicado esse ginásio aqui, velho, só que o meu controle aqui não tá 100%, Então, pra andar na diagonal é meio complicadinho, vamos derrotar aqui esse Goduck, Eu sempre achei o Goduck um Pokémon muito da hora cara, só que eu nunca usei ele, estranho, Sempre gostou e nunca usou, pois é né cara, aqui a gente vai manter o nosso, nosso shift na frente, Porque ele, troca, meu celular, tocou aqui, pois é, a gente sempre vai manter ele na frente galera, Porque, ele pega a fraqueza de todos os pokémons do tipo água, então, vamos deixá-lo sempre por primeiro, Maletrix subiu para o nível 46, ótimo, deixa eu colocar meu celular aqui no silencioso, Porque, caramba, toda hora tocando é complicado, tá, vamos descer, e tem mais uma cara, Ai, eu tinha esquecido que eu já tinha passado de um, então tem dois treinadores para batalhar por baixo né, Tudo bem, vamos batalhar, isso aí é do tipo grama e aquático né, então ele toma fraqueza do tipo água, Tipo grama ele não vai tomar fraqueza, tipo água já, tipo elétrico, Então vamos colocar aqui o nosso, nosso money trick, tá, esse luticolo é bem chatinho, vamos dar um ataque cruel, Olha como ele resistiu, que isso peca, agora tu vai levar velho, eu acho que eu ainda não tenho trovão né, É isso aí, é complicado, eu não tenho, tenho descarga, Caramba, usou cascata, isso é peca, foi derrotado, deixar de ser enjoado, beleza, Tá, vamos continuar por aqui, Tá, agora eu vou fazer um outro esquema, venho por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, aqui, Porque aquele lado da diagonal, não tava dando certo velho, eu ia ficar aqui a hora e dizer, era só assim, Tá, beleza, como? Por que quebrou? Ah, entendi por que quebrou, porque a gente tem que ter uma, uma volta né, se a gente não tiver uma volta ele volta, Tá, beleza, eu pisei, deixei assim, agora eu vou fazer de novo aquela, ai, eu fiz besteira, ai, beleza, Pra cá, pra cá Pra cá, isso Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo Isso, caramba Cara, se vocês souberem Quanto eu penei lá E aqui não vai ser diferente, né Primeiramente aqui, galera A gente vai logo lutar Com essas duas cidadãs Aqui logo Pra elas não nos atrapalharem Tá Vocês não vão nos atrapalhar Essa aqui tem o Azumarill Não estou mais interessado em Azumarill Yeah Tá, vamos dar Agora aquela lâmina de folha Azumarill derrotado Fora de combate Shift é o vencedor Yeah Tá, beleza Agora a gente volta pra cá Vem pra cá de novo Batalha com essa outra pequena Pra ela não nos atrapalhar Lembrando que lá embaixo Tem treinador Pokémon também Essa aqui já tem dois Um coraçãozinho Para batalhar Shift Arrebente Ah, foi derrotado Fora de combate Quem é o próximo? Manda o próximo aí Manda Manda Sidra Vai lá Manitrick Você pode Tá O Manitrick vai Ganhar de boa Cara Sidra Esse Sidra aí Eu acho que ele ainda não é Pokémon do tipo dragão E eu Ataquei O poder errado O que eu usei esse Cara Ai Droga Foi mal Manitrick Erro foi do teu treinador Tá Vamos usar aqui O Shift de novo Cabe aqui Esse peixe Foi derrotado Fora de combate Esse lixo chato Mais uma treinadora Foi pro Belelé Agora vamos aqui Ver como A gente passa desse aqui Esse aqui parece ser Bem complexo Que vamos fazer Que vamos fazer Tá Seguinte Cara A gente pode Vem pra cá Começar daqui Né Isso Isso Vendo assim Agora vem pra cá Isso Garoto Tá Fez besteira Não Podemos vir Por aqui Aqui Se andar na diagonal Tem como Que meleca Agora eu preciso Vou dar certo Se andar errado Já era Ai Deus Eu quero Eu quero Fugir De ti Olha Ai Não vou Conseguir fugir Dessa Vem Tá É o seguinte Eu tô olhando Bem E a gente pode fazer Isso aqui 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 Voltar pra cá Vem Por aqui Vem andando Tudo isso aqui Até chegar aqui Aí vem 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 Pra cá Pra cá Parece que vai dar certo Parece que vai dar certo Ah Até que enfim Cara Tu vai levar uma surra Pra esse ginásio É É Cara Acho que tu me aborreceu Permita me apresentar Apresente-se Cara Eu sou o Wallace Líder No ginásio de Sotonópolis É estranho É como se Algo em você Tivesse mudado Ou pelo menos Essa é a sensação Que você transmite O que aconteceu Com você O que você descobriu Na caverna Cistral Eu vou ver Claramente Com A próxima luta Venha Mostre-me O que você Sua equipe Pokémon São capazes Eu também Revelarei a você Se talvez Sua visão Alcance o limite Do meu poder Meus Pokémons E eu Vamos Nós vamos Jogá-lo Em um mundo Em pântanas De ilusões Tá bom E sabe Como eu esqueci Esqueci De Reviver O nosso Manetrick Seu mané Beleza Vamos enfrentar O Wallace Esse aqui É aquele Pokémon Tipo Coraçãozinho Ele tem Cinco Cara Ai 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 Tá Deixa eu Ver uma Coisa Aqui Quem pode Aguentar Aqui Será Látia Você aguenta Pra me Ressuscitar O meu Manetrick Doce Beijo Ai Seu Peixinho Maluco Tá Vamos lá Vamos pegar Aqui Cara É Tem que ter Reviver Eu ia falar Tem que ter Reviver Tá Aguente Mais uma O que ele Tá fazendo Tá dando Ataques Pra sugar O HP Do meu Pokémon E passar Pra ele Ainda Você Vai perder Você vai Ver Beleza Agora sim Vamos começar A atacar Atração Ai Ficou Apaixonadinho Ah Látia Não faça Isso Tá Eu tenho Um Pokémon Tipo Um Fêmea Ele não Ficar Ah Tenho E o nosso Shift 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 Na área Mas Que Mané Você Tá Doido Toma Essa Lâmina De folha Ataquei Primeiro Foi derrotado Tchau Tchau Beleza Látia Subiu Para o nível 45 O resto Da equipe Ganhou XP E Nijas Que Subiu Para o nível 50 De Minha Dois Forte Eu Ia Começar A Enfraquecer Ele Com Outros Pokémons Né Vamos ver O que o Nijas Que pode fazer Ai Caramba Sai Esse grito Dela Velho Corte X Ego Tirou Bastante Ai Não Joga Não Quero Nem Ver Isso Nijas Você É Maravilhoso Apesar De ter sido Super Eficaz Ele Aguentou Firme Né Mais Um Corte X Isso Garoto Beijo Pra Você Nijas Valeu Meu Filho Obrigado Tá Você Fez Um Ótimo Trabalho Deixa Pro Suílo Suílo Vai Suílo 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 Tá Aquela Foquinha Né Vamos Dar Ataque De Oza Olha Como Ele Aguentou Firme Não Cara Ataques De Gelo São Muito Eficazes Contra Pokémon É Tipo Voador Meleca Tá Vamos Mandar O Manetrick Acerta O Manetrick Não Sinta Confundo Onda Trovão Onda De Choque Mas Tudo Bem Ainda Ficou Paralisado Ótimo Agora Descarga Nele Toma Foi Foi derrotado Só falta Um Falta Um Já Falta Dois Né Tá Esse Aqui É Pisada Velho Esse Aqui É Trabalho Para o Shift O Ante Ante Fim Qualquer Ataque Ah Fala Sério Velho Por que tu fez isso Cara Cara O Lâmina De Folha Foi Derrotado Peixão Eu Troquei Por que ele É do Tipo Ground Também Então Se Mudesse Um Ataque Elétrico Não Ia Funcionar Porque Ele Imune Ataques Elétricos Cara Sério E o Último É O Siah King Lixo É O Lixo Siah King Siah King Derrotado Manitrick Nível 47 Você Venceu Wallace Ah Excelente O Nildo Ganhou 5.520 Por vencer Ai Eu Te Parabenizo Você Deixou Claro Que Você É O Magnífico Treinador Pokémon Estou Muito Feliz Por Ter Conhecido Alguém Como Você Essa Fantástica Equipe Pokémon Aqui Está A Insígnia Chuva Como Prova De Sua Coragem Aceite Você Merece Com a Insígnia Chuva As Suas Mãos Não Haverá Um Único Pokémon Que Se Revolte Diante Suas Ordens Yeah Com Insígnia Chuva Podemos Ir Até A Liga Pokémon Aceite Cachoeira Cachoeira Para Vocês Que Ainda Não Mostrei Em Vídeo Mas Eu Já Testei Olha Isso Olha Isso Aqui Super Latios Ativado E Mesmo Que Latios Não Esteja Na Sua Equipe Galera Só Para Ficar Claro Você Ainda Assim Vai Poder Usar Essa Montaria Aqui E Você Pode Alcançar Essas Ilhas Aqui Onde Tem Pokémons Selvagens Montanha Mirage Todas Essas Ilhas Com Símbolo Vermelho Você Pode Alcançar Elas Agora Quando Antes Você Não Podia E Podemos Viajar Por Todo Mapa E É Nessa Paisagem Aqui Que Eu Vou Me Despedindo De Vocês Galera Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado Desse Episódio Aqui De Pokémon Omega Rubi Aqui No Canal Runil Play Fique Com Deus Até A Próxima Um Abraço Do Runil Play E Foi Família Play Fique Aí Com Essa Paisagem De Pokémon Ha 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 Olha O que Encontramos Aqui Bravare Bravare Ataque Paranormal Travare Então O que Que Isso Ele Tá Fazendo Toma Mais Essa Tá Eu Acho Que Já Dá Pra Capturar Ele Ah Premium Ball Vai Vai Segura Pra Baixo Vai Segura Pra Baixo Saiu Te Quero Que Bola Vai Vai Segura Pra Baixo Um Dois Três Yeah Ha 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 Bravare É Nosso Nosso Pokémon Subiu de nível Também Ora sim Foi Família Play Played Played Música